Fala galera nerd, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar das 5 maneiras que o Zeno Sama poderia derrotar Saitama e as 5 maneiras que o Saitama poderia destruir ele. Desde já gostaria de pedir a vocês que pudessem deixar o seu like, deixar o seu comentário, que vocês possam curtir bastante este vídeo, tá bom galera? Décimo lugar, maneiras de derrotar Saitama. Ele apaga seu universo. A maneira mais prática de Zeno se livrar de alguém tão poderoso quanto Saitama é simplesmente usar seus poderes de apagamento. Os seres em Dragon Ball atingem tais alturas de poder que Zeno é tratado como uma prova viva de falhas, caso algo saia da linha. Não há uma única coisa que ele não possa destruir e ele é usado como a resposta final contra a fusão de Zamasu. O torneio do poder mostra que Zeno pode apagar o universo inteiro, então qualquer abordagem que ele tome contra Saitama ainda terminará em seu fim. Nono lugar, maneiras de ser destruído. Saitama dá um soco nele. Assim como Zeno tem uma habilidade muito clara e destrutiva, Saitama tem uma reputação notável por causa do seu poder supremo contido em seus socos. Seu anime recebe o nome do fato de que é muito raro que Saitama precise usar mais de um único soco para derrubar seu oponente e mesmo assim ele não está usando a sua força. As habilidades cósmicas de Zeno são vastas, mas não parece que sua força física ou defesa sejam tão impressionantes. Tudo que Saitama precisaria fazer para vencer é fazer contato com seu ataque. Oitavo lugar, ele o coloca em um torneio multiversal. Dragon Ball Super trata Zeno-sama como um olhar atento sobre toda a existência que não é muito diferente de seres celestiais anteriores como Kame. Embora uma escala muito maior, o arco final de Dragon Ball Super envolve a construção de um torneio entre múltiplos universos que Zeno monta. Saitama pode preferir uma partida individual, mas se Zeno forçou a competir em tal competição, outros universos podem acabar com ele antes que Zeno precise lidar com ele pessoalmente. Saitama provavelmente sairia bem nesse cenário, mas não está claro se ele sobreviveria em uma batalha real contra os melhores do universo. Saitama elimina sua equipe de apoio. Zeno é anunciado como ser celestial e está no topo de toda a criação, mas ele ainda tem uma poderosa equipe de apoio que o protege devido a sua aparência despretensiosa. Os atendentes estão ao lado de Zeno em todos os momentos, que garantem que ninguém faça contato com o Omni King. No entanto, há também o grande sacerdote, que está presente. Zeno dependeu desses indivíduos para cuidar dele, e se Saitama se concentrasse neles, deixaria Zeno vulnerável de uma maneira que ele nunca esteve antes. E Saitama poderia então tirar vantagem dessa confusão e atacar. Ele envia um deus da destruição atrás dele. Dragon Ball faz um trabalho eficaz ao explicar a hierarquia de seres celestiais que existem. Zeno é mais do que capaz de lidar com qualquer problema por conta própria, mas devido a sua mentalidade infantil e indiferente, não é incomum que ele consiga que outros façam seu trabalho por ele. Todos absolutamente temem Zeno devido a sua natureza imprevisível, e portanto, qualquer deus da destruição facilmente aproveitaria a oportunidade de apagar Saitama se Zeno fizesse tal pedido. Um deus da destruição provavelmente seria suficiente aqui, mas Zeno poderia desencadear 12 deuses da destruição e anjos contra Saitama. Dragon Ball Super cria uma divisão convincente em Zeno-sama no sentido de que seu poder esmagador é equilibrado com a inocência infantil. Goku é capaz de se conectar com Zeno neste nível e entende que ele adora entretenimento e se ressente do tédio sobre todo o resto. A razão pela qual o torneio do poder ocorre é dar a Zeno um entretenimento satisfatório. Saitama só precisa fazer um show eficaz o suficiente para manter Zeno encantado, e em seguida pode dar um golpe durante a distração. É uma grande fraqueza que poucos foram capazes de explorar até agora. Ele o prende em outra dimensão Zeno detém um poder inacreditável, mas ele é em grande parte um personagem passivo e só recorre a medidas de confronto quando é necessário. Zeno tem muitas habilidades, e algumas delas são rapidamente ignoradas, devido ao escopo do torneio do poder. Zeno está envolvido na construção do campo de batalha do torneio, bem como no espaço neutro em que ele existe, o que não deixa nenhum universo em vantagem. Zeno é feito para fins práticos, mas é lógico que Zeno poderia deixar Saitama nesta mesma zona neutra e deixá-lo sem meio de escapar e retornar à Terra. 1. Saitama se volta para Genos e a associação de heróis One Punch Man muitas vezes tem que tirar Saitama de cena para que todos os vilões não sejam imediatamente extintos. Saitama geralmente pode lidar com o problema sozinho, mas a série está cheia de heróis poderosos, seja da classe S ou não. Se Saitama sente que não pode derrotar Zeno, então ele pode recorrer ao seu fiel parceiro, o Genos, ou a qualquer um dos lutadores mais fortes da associação de heróis para obter ajuda. Os poderes de destruição de Zeno ainda podem ser demais para eles, mas Saitama, lutando ao lado de todos os heróis da classe S, definitivamente daria uma pausa a Zeno. Ele volta no tempo para garantir a vitória. Para ser justo, a reversão do tempo não é explicitamente mostrada como um poder que Zeno-sama possui, Mas é uma habilidade que Anjos, como o Ish, são capazes de usar em situações incrivelmente raras. Os Anjos não devem interferir nos eventos da Terra, o que é semelhante à posição de Zenon, mas ele pode ter um papel mais ativo. Não faz sentido que um Anjo tenha um poder que Zeno não tenha, então Zeno provavelmente também pode voltar no tempo e usar isso para garantir a derrota contra Saitama. Qualquer argumento que Saitama conseguisse uma vantagem, pode ser revertido por Zeno. Saitama o desafia para videogames O destino do mundo está frequentemente em jogo em One Punch Man, mas Saitama adora relaxar e levar as coisas com calma sempre que possível. Ele provavelmente gosta de lutar contra o mal nos videogames, tanto quanto na vida real. E algum dos momentos mais divertidos de One Punch Man envolve Saitama e King travados em um combate nos videogames. Zeno adora jogos e é fácil imaginar Saitama apresentando desafio onde os videogames são usados para determinar o vencedor. Saitama tem mais experiência nesse sentido e é uma maneira inteligente de remover os poderes de Zeno da equação. E aí galera do canal Nerd Iluminador, pô, tamo junto, sempre tem que se inscrever aqui, hein? Canal top pra caraca do... Sou fã demais! Uhul! Tchau! Tchau! Obrigado.